Muito bem feita até o Patrick fazer esse cruzamento, mostrou que não é realmente lateral do rango. Bola dentro da arena, gol do ABC! Primeira bola que chega com total qualidade nos pés do Enam, ele gira rapidíssimo e bate no cantinho. Veja aí, bom domínio, rapidez na batida, cruzada, sem chance de defesa para o Gabriel. O ABC está na frente e fora de casa. Lá, aparecidência e zero, ABC 1. Agora toca na direita, Matheus Rocha, tentou passar, se acaba se equivocando, acaba tocando de maneira errada. Felipe Menezes recuou na fogueira, o Alisson ali do lance individual, bateu! Gol! A bola caiu nos pés do jogador mais perigoso do ABC e olha o que ele faz. Balançou, bateu! A bola ainda desvia e vai morrer no fundo da rede! O Alisson, o artimeiro do ABC para descer tudo igual no jogo! Dois para a Aparecidência, dois para o ABC! O Alisson! O Alisson! O Alisson!